Quinta-feira, mais do que especial, quinta-feira espetacular, porque hoje nós temos TVC Empresa. A Mari Verdam está na Honda Moto 3, olha ela aqui, poderosa, divina, magnitude dessa mulher treslagoense. Tá sorridente, né minha querida? É com você Mari, ao vivo da Honda Moto 3. Fala Israel Espíndola, fala toda a nossa audiência, olha, muito bom dia para vocês que estão acompanhando o TVC Agora, desta quinta-feira já. Já é quinta-feira, a gente já está com o pé dentro do reality, bom, eu já estou com os dois, né? Aqui eu já estou na Honda Moto 3, estando aqui, nós já estamos com os dois pés no reality. Aqui comigo está ele, André Ricardo, executivo de vendas aqui também da Honda Moto 3. André, conta para mim, como que está a expectativa aqui da Honda, dos clientes, né, de vocês funcionários para o reality e também para o final de ano, que eu sei que aqui na Honda, eu sei que aqui na Honda o pessoal encontra aquela moto dos sonhos, né, e 2024 está chegando para isso. Mai, boa tarde, bom dia a todos, na verdade, né? Meu nome é André, eu sou consultor de vendas aqui da Honda Moto 3 e a expectativa está muito grande para esse final do ano, tanto para a questão do reality, que a gente está esperando quem que vai ser os felizes, que vai poder participar desse reality aí para poder conquistar uma moto da gente aqui, e tanto também aqui no final do ano agora para a gente apresentar nossas promoções, que está bem bacana, hein, gente? Olha, já já nós vamos falar de promoções, mas você que está acompanhando o TVC agora, está pela live, está pela TVC HD canal 13.1, já anota um telefone que eu vou passar aqui para você, porque é através deste telefone que você vai ganhar um capacete lindo aqui da Honda Moto 3 e também uma agenda. Essa agenda, gente, sabe para que que é? Para você anotar o dia e o horário que você vai vir buscar a sua moto aqui, tá bom? Eu vou mostrar já para vocês, mas ó, deixa eu pegar aqui para passar, para vocês anotarem aí, que é o 3509-1644, é isso, André? Isso mesmo, 3509-1644. Esse é o WhatsApp aqui da Honda Moto 3, então você vai mandar o seguinte, hashtag Honda Eu Quero. Ricardo, vem aqui com a gente, vem também, André, para a gente passear aqui na Honda, ó. Esse aqui é o capacete lindão que você vai estar levando e também, ó, essa agenda. Gente, olha o rondinho aqui, que coisa mais fofa, que lindo. Olha, e ainda você tem adesivos da Honda aqui na agenda para estar levando. Então não é qualquer agenda não, meu amigo, ó, dá para você anotar, fazer suas anotações. Ó, assunto, comprar a minha Honda, data no dia 15 de março de 2023. Já pode anotar aqui, opa, de 2024, já pode anotar aqui na sua agenda que você vai levar para casa o dia que você vai vir buscar essa Honda, tá? E o capacete é esse aqui, ó, branco, lindo, 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 para você estar levando. Ó, aqui a Honda está passando, né, por uma reforma para melhor atender você. Mas nada impede de você vir aqui conversar com o André, conversar com toda a equipe aqui da Honda, para poder, né, adquirir a sua. Tem bis, tem 160 aqui, tem titã, tem tudo. O Ricardo está aí mostrando para vocês, ó. E melhor falando dos modelos, André está aqui comigo para isso. André, já vamos parar nessa bis aqui, que eu adorei essa cor. Ó, essa daqui é a B125, tá, o modelo mais querido de Três Lagoas. Vou falar para você, porque 90% da população de mulheres aqui gosta dessa moto. Não só mulheres também, como o público masculino também deu uma ganhada bastante. Ela vem com bauleto, vem com tanque de 5,1, é uma moto flex, tá, ela suporta tanto álcool quanto gasolina. Por isso que ela é muito boa no mercado, por ser econômica pra caramba. Tá certo, André. Gente, linda, linda, linda. Sem contar com esse bagageiro aqui, eu já vou até passar aqui pra gente tirar. André, me ajuda só pra gente mostrar o tamanho desse bagageiro. Olha só, gente, dá pra carregar a bolsa aí, colocar o celular, colocar outro capacete, enfim. E, ó, se tá precisando de um capacete novo, você já sabe, né, aqui você encontra também. Adorei essa cor aqui. André, vamos passear mais aqui pela Honda, porque, olha, eu sou suspeita pra falar aqui da Honda Moto3, porque toda vez que eu venho aqui, viu, André, eu quero pelo menos montar numa moto, entendeu? E hoje, hoje, eu gostei dessa que o Ricardo tá mostrando. Qual é essa, André? Esse modelo é muito bonito. Isso, esse modelo é a CG160 Fan. Esse modelo aqui é o modelo semi-novo, que a gente também trabalha com semi-novas. E os nossos semi-novos são semi-novos de até 3 anos de uso, ou até 40 mil km rodados, tá? Então, essa daqui é uma moto que ela entrou pra gente com a quilometragem baixinha, você pode ver que ela aparece até zera. E é zera, praticamente, né? Ela aparece até zera. Essa é a Fan 160, ela é super completa também. Ela é uma linha inferior à Titan, que a Titan é a mais completa da categoria. Mas essa daqui, ela é álcool e gasolina, rodado de liga leve, freio a disco. É uma moto super completa e pro seu dia-a-dia da linha City também. Olha, que bacana. Então, eles trabalham, gente, aqui com semi-novos. Eu já vou montar nela, porque eu adorei. Eu adoro moto grande, André. Pode ficar aqui do meu lado, André. Eu posso subir, né? Pode subir. Ó, gente, se eu cair aqui, vocês não estão risada não, hein? Mas olha só, gente, linda, linda essa moto. Semi-nova. Então, você que tá aí assistindo a gente... Ah, mas lá na Honda só tem moto zero. Não, semi-novo também. André, acabou de falar pra você. Eu estou em uma delas, inclusive. Então, pode passar aqui na Honda. Agora, André, fala uma coisa pra mim. Tem consórcio, é o que a gente mais fala pro pessoal, né, gente? Consórcio, fez 18 anos, tá querendo mudar de vida, entre num consórcio. Aqui também consegue. Isso mesmo. A gente trabalha com consórcios, tá? Os nossos consórcios, a partir dos 16 anos... Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que completar 18 anos pra não fazer o consórcio. A partir dos 16 anos, acompanhado do responsável, você consegue fazer o seu plano de consórcio, tá? Consórcio de parcelinhas a partir de R$169,00 por mês, tá? E com planos sem e com documentação também. Olha aí, gente. Então, ó, passa aqui. Você sabe, André, que nós já temos os felizardos que vão participar do nosso reality, né? Nós já temos os 15 participantes em mãos. Então, assim, eles já foram lá no grupo RCN. Eu quero convidar todos eles, e também família, amigos, né? A estar passando aqui na Honda do Moto3 pra conferir as novas linhas, né? De motos que chegaram, os novos modelos. Enfim, passar aqui, tirar todas as dúvidas e não sair sem moto, não é mesmo? Isso mesmo. Dá uma passadinha, traz o familiar aqui pra dar uma olhadinha nos modelos. Você que vai participar desse reality maravilhoso que todo ano tem. E agradeço a RCN por dar a oportunidade pra Honda do Moto3 colocar o nosso modelo lá pra ser sorteado também, tá? Então, traga seu familiar, curte aqui com a gente e dá uma olhadinha também nas motos que tem modelos diferenciados pra vocês. Ó, vamos repetir aqui de novo o WhatsApp pra galera? Porque vai que alguém ligou a TV agora, né? Vai que alguém perdeu o WhatsApp. Então, olha só, qual que é o WhatsApp que o pessoal tá ganhando aquele capacete lindo e aquela agenda? 3509, anota aí. 3509-1644, tá? 3509-1644 é o WhatsApp. Você vai mandar a hashtag Honda Eu Quero. Você vai levar um capacete e também uma agenda. O sorteio é no final do TVC agora. A gente pode dar uma passeada por aqui pra mostrar pro pessoal como que é o tamanho da Honda, quem não conhece. E também já pode falar o endereço, André. Tá. Ó, vamos dar uma voltinha? O endereço é na rua, na Avenida Antônio Trajano, número 560 Centro, tá? 560 Centro. Gente, aqui a Honda Moto 3 é muito grande. Ó, o pessoal tá aqui, todo mundo trabalhando pra entregar essa obra aqui pra você, cliente, ser melhor atendido, né? Ter mais... Ah, podemos entrar aqui, André? Ó, com licença, estamos entrando aqui na Honda Moto 3. E olha, aqui, quando eu vim aqui, antes ficava a parte... É a nossa boutique. A boutique, né? Então você encontra jaqueta, luva, capacete, camisetas, bonés, né? Por enquanto não tá aqui porque a reforma tá acontecendo. Mas você pode passar aqui que tá em outro lugar, tá bom? Não é isso mesmo? Isso mesmo. A boutique tá agora aqui, encontra-se na recepção da nossa oficina. Olha, então, ó, a oficina. Ah, Mari, tá com reforma, eu queria fazer uma revisão na minha moto, então não vou poder? Lógico que vai poder. A oficina tá aqui, ó, todo mundo trabalhando também, a equipe, ó, já tá tudo aqui, prontinho pra atender vocês da melhor forma, com qualidade, com os melhores produtos, que é da Honda Moto 3. Agora, André, Honda Moto 3 é um grande diferencial, né? Honda Moto 3 é uma grande marca. Só a gente daqui de Três Lagos toma mais de 39 anos no mercado, sempre buscando, inovando pra melhor atender vocês, cliente. Então, tanto na questão da parte de recepção, oficina, vendedores, a gente tá à disposição pra poder ajudar todos. Agora, Israel, uma vez você me contou que você veio aqui e tinha um modelo que você gostou. Eu não sei, tá? Eu não sei qual foi esse modelo, mas aquela azul ali, ó, aquela azul enorme. Ô, André, fala pra mim, qual é essa daqui? Porque eu falei pra você que eu gosto de moto grande, né? Essa daqui é maravilhosa. Que modelo é esse? Mãe, essa daqui, essa moto, se a gente for falar dela aqui, vai o dia todo, mas é uma moto sensacional. Essa é a CRF Africa Twin 1100L, tá? Essa moto, ela vem com farol diurna, regulagem de pré-carga automática, HSTC. O painel dela é totalmente digital. Ele pode ser tanto manual quanto Tox Queen, tá? Ela tem farol diurna, que eu falo que é o farol de curva que você pode virar. 90 graus, ela vai estar ligada o farol automaticamente, tá? Ela... Oi? Campeã do Dakar. O Ricardo tá aqui, também gosta de moto. Ele falou assim, ó, campeã do Rally do Dakar. Ô, André, e fala uma coisa, essa moto a gente pode estar levando no consórcio e no financiamento? Sim, no consórcio e no financiamento. E você, que tá aí ao vivo assistindo, ela tá pronta entrega na concessionária, tá? Você pode ser o dono dela. Olha, gente, já penso. Ei, Israel, se você ganhar no MSCAP, meu amigo, meu presente é essa daqui, viu? Olha que moto sensacional, gente. Linda, linda, linda. Eu quero saber agora se você já mandou o hashtag HondaEuQuero pra faturar um capacete. Tem um capacete novinho. Vem, Ricardo, aqui comigo pra gente mostrar. Tem um capacete aqui novinho pra você, pra você estar levando pra casa, pra você presentear alguém aí que você gosta. De repente você não anda de moto, mas tem alguém aí que anda, né? Então, você pode estar participando. 3509... 1644. 1644. HondaEuQuero é esse capacete e mais a agenda aqui pra você estar fazendo as suas anotações de 2024 e anotando o assunto que é a compra da sua Honda e também o dia que você vai vir retirar. Ó, hoje é o quê? 14? 14 de dezembro. Já estamos com o dedinho aí, com o pé no nosso reality. Nós já conhecemos os sortudos que vão estar em cima das motos. As motos, gente, estarão lá a partir do dia mesmo do reality, no dia 19. Então, você que está assistindo o TVC agora, passe por lá, prestigie o evento, prestigie o reality. E torça também, né? Vai que tem um amigo, um parente, pra poder aí estar ganhando uma moto zero quilômetro. Zero quilômetro. A moto já estava lá nos nossos estúdios. Nós já mostramos pra vocês. É uma 160, é isso? Isso. É uma CG 160 Start, se eu não me engano. Isso aí, gente. Então, ó, boa sorte a todos os participantes. André, muito obrigada, viu? Obrigada por nos receber aqui, obrigada, né, por mostrar essas motos lindas aqui pra gente. E, ó, bom final de ano pra você, boas festas e bom reality pra nós. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade do RCN de poder participar. A Honda Motriz também agradece por você estar aqui, divulgando a nossa marca, tá? E um abraço. E não se esqueça, quer parar de andar a pé? É só falar com o André. Olha aí, gente. Então, quer parar de andar de a pé? É só falar com o André. Passa aqui na Honda Moto3. Israel, tô chegando aí pra falar mais sobre essa moto aqui. Se caso você ganhar ou na MSCAP ou na Mega Sena, né, você me dá de presente. Um beijo, é com você.